Nas áreas paulistas, mais por antes, ela vai chegar aqui, se o desílio tem, que tivesse que acertar a casa ali. Então, a água é um viado de metro, vai para aquele reservatório ali também, de previsação, e depois vem a estação. Não preciso ficar, obviamente, vocês vão ver o motor e a bomba, né, eu tenho três pontos de bomba. Então, cada vermelho daquele é o motor, cada azul é a bomba, cada motor daquele grupo vale a 400K, cada bomba passa 11 mil litros de água por segundo. Então, são três, 33 mil litros de água por segundo, que é o que a gente trata, que é igual a luz, então, tem uma chuva de 33 mil litros por segundo. Então, a água chegou, então, só você tem uma força com que essa água chegou, eu tenho válvulas, 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 que é uma força que cai na bacia de fertilização. Aí, aqui, é que eles vão começar a traçar a água, como vocês viram, o cano, o cano está indo a um bichinho, só, e o primeiro produto que ele escorrega, que faz o sulfato da linha, só a linha, só a linha, só a linha, só a linha, ele vai saber que a sujeira existe na água, ele vai ser quase, e eu vou formar a sujeira de sujeira chamada flora. A água corrige o pH da água e dá condições para chamar o flóxido. E o cloro é o bacterifira, ele vai eliminar a bactéria e o nitrógeno de nitros. Eles colocam os quilos que ele escondem na água, eles vão ser só os quantos de sangue de circulação, mistura esses quilos que ele escondem na água lentamente, eles colocam os quilos que ele escondem na água lentamente, eles colocam os quilos que ele escondem na água lentamente, eles colocam a sujeira de fruta e colocam a sujeira chamada flóxido. Aí, são próximas com a sangue de circulação. Então, uma vez, nós já vamos ter uma recadação, quando ele faz uma vacina ali, tem 47, lá, 2, tem 25, com 25 de velocidade. Então, ela vai atravessar todo o tempo de recadação dessas duas horas. O que vai acontecer? As partículas fechadas, com algum dado, eu vou com um limite de 30% para gerar ústice, as mais leves de 30% vão ficar flutuando na superfície, sai uma caixa de entrada das em cima. Não, 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 não.